Estou aqui para fazer um vídeo muito importante de uma música que tem uma história muito linda, muito bacana, emociona muita gente, muitos pedidos para essa música e hoje eu consegui um intervalo aqui e vou gravar ela, a música O Guri, do saudoso César Passarinho, o qual eu tive a felicidade de ir em vários shows desse grande cantor e essa versão que eu estou pegando aqui é uma das mais bonitas que eu achei, que é uma versão, parece que é a versão mais de estúdio, mas é onde tem mais gaita que dá para fazer bem uma sanfona para vocês entenderem aí direitinho, a música é gravada no tom, primeira parte inicial em Ré maior, depois na segunda parte ela vai lá para o sol, então vou passar direitinho para vocês aí um vídeo detalhadozinho para você tirar na boa aí, tá bom? Então a música é O Guri, a versão do César Passarinho. A primeira abertura da música, eu vou primeiro tocar um pedacinho para você poder, vou trazer a câmera para cá, para você entender o que a gente está fazendo aqui e em seguida já o vídeo. Então ela vai entrar tipo... Essa é a abertura que é feita no acordeão, né? Essa é a abertura, e em seguida tem um solo que é feito, na época se fazia com a subiu, algumas versões era feito com violão, mas a gaita pode fazer isso aqui. Ou em terça que fica muito bacana. Então, primeira parte do vídeo, o que vamos fazer são essas partes. Solo inicial. O que nós temos aqui? O Lá. Lembrando que na 80 abaixo você já não vai conseguir fazer aqui, porque você não tem essa nota. Na 120, aí na 80 abaixo você repete aqui, ó. Repete. E a outra faz aqui embaixo. Na 120 que é a original, vamos pegar o Lá. Pegamos o Lá, e já em seguida Fá sustenido, Mi, Ré. Novamente Lá. Fá sustenido, tudo igual. Mi, Ré, Lá. Fá sustenido, Mi, Ré e o Lá. Como as notas lá estão ligadas, você pode utilizar isso aqui. Não tem escapatório, são cinco dedos que temos que utilizar aqui. Ó, você tem essa chance de, com a nota colada, botar o quinto dedo, ou pular com o quarto dedo no Fá sustenido. Tá? E ela ficaria com essa abertura aqui então, pra início. Ficaria essa parte. A parte do A subiu lá é feito, ou podemos fazer... Ou em terça. Aí nós temos a terça, com o Fá sustenido e Lá. O Mi com o Sol. E Ré com o Fá sustenido. Aí em seguida você pega Mi e Ré bemol, pra terminar a frase. Agora a sexta. Sexta no Ré bemol com Lá. Si com o Sol. Lá com o Fá sustenido. E fechando no Sol com o Mi. Sozinho o Dó sustenido. E fecha a sexta com o Fá sustenido e Ré. Ficaria assim. Aí fazendo essa parte aqui, vamos mostrar o baixo. O baixo vocês viram que é diferente. Muita gente não tá autorizando o baixo nessa música, mas pode utilizar o baixo. Então ficaria. Primeira parte, o baixo, né? Algumas pessoas chamavam esse ritmo de canção, canção gaúcha, coisa parecida. Então o baixo se enquadra aqui. Eu também posso fazer um baixo, né? Aí a questão é decorar bem esse baixo, senão você não junta as mãos. Também tem um baixo que a gente utiliza muito na música um pouquinho mais moderna, que é... Que são frases que ficam muito bacanas. Fiz um ataque legal, uma parte no baixo muito bonita, que seria... Fraseando, fazendo Fá sustenido, Lá, Lá sustenido e Lá. Aliás, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. Aí fiz um alpejo. Já tô no Lá, usando o Dó sustenido, Mi, Dó sustenido, Lá. E finalizo fazendo a frase Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Na execução ficaria... Então já ficaria bem bacana, bem mais pra frente. Lá no Sol tem uma parada muito bacana, umas frases legais, né? Que é onde chama, que era o gai do baixo, a parte que trocou o tom. A frase é essa aqui. Então, é que como tem várias versões, nós sempre procuramos, sempre buscamos a versão mais voltada pro acordeon. Deixa eu conferir um lá. Vamos conferir aqui, só pra pegar bem certinho. Correto, então a frase aqui tá certa. Pra chamar pro Sol, nós vamos fazer essa frase aqui. Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Ró e Sol. Essa é a frase que vai chamar o que era o gai do alto baixo, que é o refrão. Então ficou claro? Seria Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Lá e Sol, Sol. Aí vem uma parte muito interessante, que depois que canta todo o refrão, aqui no Sol vem uma outra introdução muito bacana, muito bonita, bem criativa, né? O que é que nós estamos aqui, então, depois quando entra na introdução vai ser uma parte terça em arpejo, né? Saindo do Sol, Si, Fá, Sustenido, Lá, Mi, Sol e Ré. Os dois Ré. O Ré aqui no Ré grave e o Ré mais alto. Ficaria. Resposta, tô lá no Ré. Dó, Si, Lá, Sol e Fá, Sustenido. Uma frase repetitiva que seria Dó, Dó. Aí você pega com o quarto dedo o Mi. Mi, Ré, Dó, Si. Ré, Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá, Sol. Olha que bacana. Muito tranquilo, estamos usando as quatro notas, quatro dedos. A resposta. Resposta. Lá no Sol, lá no alto, o Lá no final. Sol, Fá, Sustenido, Mi, Ré, Dó e Si. Aí entra uma parte muito bacana, que eu achei muito lindo, que é o baixo. Vamos caprichar aqui na digitação, porque senão você não faz esse baixo aqui. Uma coisa muito interessante é você, quando você toca com a colocação correta, a colocação perfeita, te facilita o dedilhado, é o que acontece aqui. Você não tá vendo eu repetir duas notas com o dedo só, que infelizmente é errado. Então, eu falo isso porque a gente se especializou nesse tipo de trabalho, né? E é a minha função passar o correto pra você. Então, aqui, as notas, seria isso aqui, vou ler aqui no teclado, as notas do baixo que eu tô fazendo, seria... É um arpejo em terça. Ou não é nada mais do que Sol, Si, Fá, Sustenido, Lá, o mesmo de antes. Fá, Sustenido, Lá, Mi, Sol. E aí fecha no Ré, Mi. De novo. Deixando aqui, então. Os dedos. 4, 5. 4, 2. Aí vem o 3, 4 e 5. Já caindo no ritmo do Ré 7, tá? Isso aqui é um jogo de paciência. É estudo pra várias semanas, vários meses, pra você pegar isso aqui. Aí vem o teclado. Então, após o baixo lá. Pegamos o Ré. E vamos subindo na escala com 4 notas, normalmente. Só que lá não faz o Sinido. Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Lá, Sol. Com o baixo descendo junto. Dó, Mi, Dó, Si. E aí vem o Lá e o Sol. Mas junto com a frase da mão direita. Ou seja, ficaria... E aí volta pro refrão, que era o gaita de outro baixo. Que ela volta toda aquela parte ali. Então aí você tem os dois solos, tá? Vamos fazer inteiro o solo final aqui. Uma chamada bacana aqui. Pra voltar o refrão. Quando nós finalizamos no Sol, nós vamos pegar, ó. Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si e Sol. E pra terminar a música, tem uma frase bacana também. Era o Pejo saindo do Ré maior. Faço de Nido. Lá, Ré, Si, Mi, Sol, Si. Aliás, Dó, Mi, Sol, Dó, Si. Ré, Sol, Si. E fecha no Lá. E aí? E aqui você tem a parte final também dela, completinha. O baixo faz o mesmo esquema, saindo do Ré. Dó, Si, Lá, Sol. E tá aí mais essa obra de arte aí, que é a música O Guri. Espero que você consiga tirar aí com paciência. Mais um trabalho aí pra nós relembrar e manter viva essa música, que realmente é muito bonita mesmo. E aí? E aí?